Converso agora com a Irene Prieve para falar dessa semana especial que é a Semana do MEI, o Microempreendedor Individual. Irene, o pessoal tem buscado saber o que é ser MEI, as pessoas têm se enquadrado aqui no nosso município? Sim, depois que nós tivemos a implantação do CAI, que é o Centro de Atendimento Empresarial, tem buscado sim, o rapaz que atende, o Rafael que atende lá, que é o nosso, o menino que atende lá, ele tem atendido várias pessoas, tem buscado, nós temos direcionado também, nós temos realmente, está bem facilitado, bem simples, tem todo o atendimento, tem tudo, então tem buscado sim, o MEI ele tem bastante respaldo. Hoje é fácil a pessoa ser microempreendedor trabalhar de forma legalizada então? Sim, é muito fácil, inclusive tem toda essa assessoria aí, tem assessoria de grátis, não tem custo, a não ser os encargos, que é ter que tirar todo mês, mas isso mesmo o próprio Centro de Atendimento tira, faz para você. Então é muito, está muito bom, é importante também se legalizar. Qual que é a vantagem hoje, você como empreendedora, qual que é a vantagem para o empreendedor estar cadastrado, se tornando MEI? É, é porque daí ele fica respaldado pelas leis, ele tem aí o INSS, que daí ele tem assistência, né, ele vai ter várias, na legalidade ele tem várias assistências, várias coisas assim que se ele está na informalidade ele não vai ter, né, principalmente para a aposentadoria também, né, que está essa polêmica aí, mas sempre você tem que se respaldar para uma aposentadoria, se você nunca recolheu, nunca fez nada, aí é que mesmo você não vai se aposentar nunca, né, então é necessário, e essa aí, uma das coisas muito boas é isso aí, que você daí recolheu o INSS e você tem depois aí, né, o respaldo. Bom, e em Joara, assim como em todo o Brasil, acontece essa semana, vai até o dia 18, né, você está até aqui com um panfletinho, e vários eventos vão acontecer na Câmara Municipal começando hoje, não é isso? Na Câmara e também na UAB. Sim, é isso mesmo, a nível nacional é a semana do empreendedor, do MEI, né, a semana do MEI é agora, de 14, né, a 18. Vão ter várias oficinas, começando hoje, né, vai ser, as oficinas vão ser na UAB e as palestras vão ser na Câmara Municipal. Então, quem quiser mais informações, pode procurar vocês aqui, ou até o CAI lá na praça, para se informar e participar. Sim, isso mesmo, é importante, é, ou a Ciaju, né, 35563444, ou então o CAI, que é 3578, com o Rafael. Todas as informações estão disponíveis. Vou pegar aqui o panfletinho, cara, que olha só, hein, ó, hoje teremos aí uma oficina, sei controlar o meu dinheiro, para a pessoa aprender realmente a controlar o dinheiro, amanhã uma palestra como se tornar microempreendedor individual, além de ter os benefícios do INSS, no dia 17, sei vender, e no dia 18, atendimento, quer dizer, temas que ajudam e agregam muito. Isso mesmo, muito importante, principalmente essa aí, no vender, sei controlar o meu dinheiro também, que nós precisamos hoje aprender até economizar os centavos, porque realmente está muito difícil. Mas essas palestras aí de atendimento e sei vender é muito importante. Isso aí vai abrir um leque muito bom, para quem está principalmente começando, são umas informações muito importantes. Tá certo então, então, saia da ilegalidade, seja MEI, mais informações durante toda essa semana em palestras e eventos. Obrigado. Obrigado.